Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a mais este vídeo do canal Namir Futebol. Antes de assistir, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos e me ajude a divulgar e a crescer este canal. A polêmica da semana agora é envolvendo o comentarista de futebol do Esporte TV, André Rizek e o empresário do jogador Pedrinho do Corinthians. André Rizek criticou duramente o empresário do jogador Corinthians. Elas matou a ação na seleção brasileira sub-23 que disputou a vaga para a Olimpíadas no Japão. André Rizek falou no seu programa esportivo, quero desejar um ótimo jogo para Pedrinho, um garoto sangue bom e lamentar que o empresário dele usa as redes sociais de uma forma tão baixa para atacar os comentaristas, inclusive aqui do grupo Globo e fez ameaças criminais de danos físicos, contravenção na palavra dele. Isto é crime, dano físico. E estou que o garoto tão promissor e sangue bom tenha uma carreira gerida por um ser tão baixo, capaz de fazer ameaças a jornalistas de agressão ou, nas palavras dele, de contravenção, um dano físico. E realmente lamentável, tomara que a carreira de Pedrinho siga, apesar do baixo nível de quem comanda. Criticou Rizek. o comentarista André Rizek. Muita gente pedindo para eu dar a resposta e colocar um covarde que se diz jornalista no lugar dele. Esse mesmo covarde já diz que Neymar não é craque. Esperar o que de um lixo desses? A minha vontade era de encontrá-lo tete a tete e esfregar a cara desse baitola. Ele não perde por esperar. Adoro quando subestimam. Vai achando que você está blindado. Vai achando que por trabalhar num grande veículo de comunicação estará imune às contravenções da vida, o grande erro de um covarde é achar que nada é inatingível. O momento e até os grandes capos caem. Imagine você que não passa de um monte de merda. O tempo é o senhor de tudo. Me aguarde. Finalizou. Do Esporte TV, rebateu em seu esporte, programa esportivo, né? O jogo para o Pedrinho, garoto sangue bom e lamentar que o empresário dele use as redes sociais de forma tão baixa para atacar comentaristas, inclusive aqui do Grupo Globo, e fazer ameaças, inclusive criminais, de dano físico, de contravenção, na palavra dele, de dano físico e de crime. É lamentável que um garoto tão promissor, tão sangue bom, tenha sua carreira gerida por um ser tão baixo assim, capaz de ameaçar comentaristas, jornalistas, de agressão, ou nas palavras dele, de contravenção, de dano físico. É realmente lamentável. Tomara que a carreira do Pedrinho siga, apesar desse baixo nível de quem a comanda. É, o nível esquentou entre o comentarista André Rizek e o empresário do jogador Pedrinho do Corinthians, que faz seu jogo de despedida contra o Guarani pela Libertadores. Deixa os seus comentários, o que vocês acham. E para o próximo vídeo, olha aí no vídeo, deixe seus comentários. Abraço a todos, até mais!